Olha só, agora tem mais uma entrevista com os candidatos a deputado federal com base eleitoral aqui na região. Hoje eu vou mostrar o bate-papo que eu gravei com o Valdomiro Lopes do PSB. Você escolhe. Primeiramente, eu quero agradecer a presença do senhor aqui com a gente no Você Escolhe. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no SBT. Candidato, o senhor tem aí um histórico político, além de médico. O senhor foi eleito três vezes vereador, três vezes deputado estadual e foi prefeito eleito e reeleito. Então, o senhor transitou tanto pelo legislativo quanto pelo executivo. Agora, com o desafio de disputar uma vaga deputado federal, quais pontos o senhor acha que o senhor já está preparado por conta do seu histórico e quais são os pontos que ainda precisam ser trabalhados para você conseguir fazer uma entrega ainda melhor? Bom, acho que essa experiência de ter sido deputado, prefeito eleito, reeleito, me dá, na verdade, um cabedal. Para que eu possa buscar aquilo que é importante para as cidades em Brasília. Para ajudar não só o Rio Preto, mas toda a nossa região. Brasília, aprendi a transitar lá e trazer recursos como ninguém. Fiz isso como prefeito de Rio Preto. Trouxe mais de um bilhão e trezentos milhões de reais em recursos federais nos oito anos que eu fui prefeito. Quero agora colocar toda essa experiência para ajudar as cidades da região, para ajudar muito na saúde, na educação, mas a saúde em especial, porque o governo federal passa muito poucos recursos para as santas casas, para os hospitais. Isso precisa ser mudado. E mudar o pacto federativo, para as pessoas entenderem o que é o pacto federativo. Veja bem, de todos os impostos que são arrecadados no país, 70% vai para o governo federal. 20% fica com os estados. 10% com os municípios. Isso faz um estrangulamento, porque todas as obrigações fortes ficam com os municípios. Saúde, educação, agora estão querendo passar até a segurança para as cidades. Então, essa vai ser uma das grandes lutas para trazer mais recursos para as cidades, especialmente para a saúde e para os hospitais. Esse pacto federativo que o senhor cita é algo que a gente já viu outros candidatos comentarem, mas de forma prática, nenhum deputado quis levar isso adiante de uma maneira efetiva. O que falta para que isso seja levado adiante, para que realmente saia do papel e vire uma prática? Bom, primeira coisa, eu assumindo como deputado federal, nós vamos montar uma frente parlamentar para quebrar e mudar esse pacto federativo, é isso. Sozinho, não, mas com a União, e acho que os deputados de São Paulo podem tranquilamente, são 70 deputados paulistas, se unirem e fazer essa frente parlamentar para a mudança do pacto federativo. E por que o senhor acha que até então não foi feito? Falta unidade entre os deputados? Eu acho que falta, na verdade, disposição. Nada é fácil lá em Brasília. E isso eu aprendi na minha vivência de três vezes deputado, apesar de ser aqui estadual, nada é fácil. Você tem que lutar e acreditar nas coisas que vai fazer. E é isso, disposição e luta não me falta, não é? Então tem que ter alguém que encabece isso. Eu quero ser um dos cabeças desse problema para, se não mudar o pacto federativo, para vir mais recursos para as cidades, nós não vamos viabilizar município nenhum. Muitas cidades quebradas é não só aqui na nossa região, como em todo o estado. Não é só isso, né? As cidades necessitam, não é? Por exemplo, você vê, a questão das creches, por exemplo. Você arruma recurso para um prefeito construir uma creche, mas o governo federal não dá o dinheiro para manter essa creche. Contratar professores, contratar pessoas. Então tudo isso tem que construir, arrumar recurso para construir e arrumar recurso para manter. Então é isso, essa mudança é que nós precisamos fazer. A questão da saúde, mesma coisa. O município põe o percentual dele, mas não é suficiente para atender as pessoas, para ter os exames complementares, para ter as internações. Então como deputado federal, nós vamos buscar exatamente isso, esse trabalho. E uma união forte dos deputados que pensam iguais, o nosso partido, o Partido Socialista Brasileiro, pensa assim, nós vamos fazer essa frente parlamentar para realmente mudar essa questão e trazer mais recursos para os municípios. O senhor está no partido do governador Márcio França, e nas pesquisas, nas últimas pesquisas, tanto o Ibope quanto o Datafolha, ele não está ali na disputa do segundo turno, pelo menos por enquanto. De alguma forma isso atrapalharia a relação do senhor, caso o senhor seja eleito, com o futuro governador do Estado? Seja ele Skaff, seja ele João Dória ou qualquer outro candidato? Bom, primeiro eu confio muito, porque o Márcio França está numa curva ascendente, não é? E o Márcio França é o novo governador de São Paulo, que se mostrou diferente de todos que já passaram lá pelo Palácio dos Bandeirantes. Abriu o Palácio para receber os prefeitos, para receber a sociedade, enfim. Eu tenho convicção absoluta com o Márcio França. Ainda faltam 20 e poucos dias para a eleição, vai crescer e nós vamos para o segundo turno e vamos ganhar as eleições. Caso não seja eleito, de que forma atrapalha? Na verdade, assim, eu confio muito na eleição do Márcio, mas a ação do deputado federal, na verdade, é fortemente realizada em Brasília, não é? Mas tem que ter uma boa relação política, não é? Não, sim, a boa relação política eu sempre tive, não é? Você vê que, quando fui prefeito de Rio Preto, me relacionava bem, tanto com o governo federal, quanto com o governo do Estado. E assim vai continuar sendo. Tá certo, candidato. Obrigado pela sua participação com a gente aqui no Você Escolha e até a próxima. Obrigado. Espero que você me escolha. 40-40, Valdomiro Lopes Federal.